Teste, teste 1, 2, 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo E vamos embora para mais um demo E o 2 eu não lembro, mas o primeiro foi muita conversa, tomara que esses dois tenham mais ação, que o começo é muito demorado Paraná Esse Gzinho até que está bom Também é muito fatal frame É, descrubbly ou vai? Oito 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 Pelo jeito acho que tiraram o cara do tesouro e colocaram um cara com uma máscara de yokai Só que nos formatos da cultura japonesa Melissa já chamou, ela estará chegando a noite Eu realmente acho que está bem Tá, tem como cortar a conversa Não Não As crianças não sabem nada sobre isso Tudo vai estar bem Não De qualquer forma, a Ashley estará em casa em breve Não se veja tão preocupada Isso pode ser Ashley Eu vou ver Não, mas ela vai lá ver Eu vou ver Eu vou ver Achei 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 Rap Achei Bicos Puto Mas Antônio Idiot Após Seu Antônio сп Oito Então Espera O que foi isso? Tá tudo mijado? O que é isso aqui? Tá... Não tem nada? Tipo, sair do banheiro não tem... Tá mijado. Tem alguma coisa naquele banheiro ali que eu não sei diferenciar o que é. O pessoal vai estar lá em cima, sempre estar lá em cima, sempre estar no segundo andar. Eu acho que isso aqui é sangue. E eu acho que isso aqui é uma pessoa. E eu acho que não tem como ligar a luz. Eu acho que tem. O que aconteceu aqui? Eu não sei. Eu não sei. Não. Se caga de medo. Ah, a linha está morta. Uhum. Cortaram o telefone. Tá. É pra cá? Aqui. 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 Eu vou ter que subir. Aqui. 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 Olha quem eu pickle aqui. Gazzinho grande. Arma não. Nenhuma das armas que você pega. Deixa eu ver se essa porta aqui vai Essa porta aqui vai Locker Tá trancada Vou ter que subir Resident Evil é bom de jogar Porque é mais fácil Esse aqui é bem mais complicado Bem mais complexo Posto no mouse É, tinha que subir Vou voltar no banheiro Esse aqui E ligar a luz Tentar ligar a luz Porque eu não consigo subir No andar de cima Eu acho que era pra ser sangue Isso é uma pessoa Um pé Jogada na privada Mas não acende a luz aqui Caceta Bora Vai como assim Se lá em cima não sobe E não sobe Botina Vou ter que ir pra sala de jantar A não ser que tenha alguma coisa no banheiro Que eu não sei o que é Que eu já vi o corpo lá Aham A parte não abre O que é isso aqui? Eu podia pegar esse sword aqui Abre filha da Pan Tamanho Tamanho Oh, a linha está morta Ah, tá bom Vou ter que voltar pra aquele banheiro E achar alguma coisa Naquele banheiro Porque O R1 É o L1 Ele é o botão de correr Se você apertar duas vezes o X E segurar Também corre Mas o L1 Mas o L1 É o botão direto de correr Tem que entrar aqui no banheiro Pra ver o que tem Tá Já vi que o corpo tá aqui Tá Isso é estranho Esse basinho de lavagem É feito de metal É Tem alguma coisa aqui Tem uma Tem uma Lavadora Tem alguma coisa Essa Tudo que você vê E concorda É É É É É É Cara, eu não consigo Eu tô vendidinho Eu achava que subia aqui Eu acho que tem a ver com o banheiro Eu acho que tem a ver com o banheiro Ah, eu liguei a luz do banheiro, eu acho Tá vendo? Liguei a luz do banheiro Ah, o que é isso? Ah, ela viu! Vou rir! Acho que agora sobe, eu consigo subir Tá, que não sobe Bosta! Nada Então eu vou tentar voltar pela quarta vez Lá na sala Porque como eu já vi os corpos Alguma coisa deve abrir aqui com certeza Ah, tem a opção ali A opção ali da lareira Uma casa grande, hein? Essa porta ainda pode ser usada Tá, mas como é que eu faço pra usar? Hum, hum, hum Então tem que eu possa apertar ali, do lado O interruptor Tá, mas esse interruptor aqui Essa aqui é a porta Ah, não mexe em nada aqui Vai que merda Não Mas você vem no telefone aqui Tá fora Ah, caçamba Não tá funcionando Tem uma tomada aqui Tem uma tomada aqui Tem que se tomar você serve pra alguma coisa Não Ah, aqui. Não. Tá. Eu venho de indim. Venho de indim. Não faço essa caceta de ideia. Pra onde que eu tenho que ir? O que aqui tá vendo? Não tá me dando a opção. Não dá a opção de subir. Não tem uma opção de nada. Vou voltar pra esse quarto aqui. Esse banheiro aqui. Então, acende. E entra. Não achar nada aqui. Não desiste. Lá no outro você achou. Tem alguma coisa pra fazer. Só não tô sabendo o que que é. Tá. Lá no outro você achou. Lá no outro você achou. O que é esse líquido branco é. Ah, tá. O líquido é vermelho mesmo. É amarelo mesmo. Eu pensava que era tipo porque o jogo, talvez eu peguei um jogo, que ele não mostrava sangue. E aí, eu pensava até uma perna mesmo. Deixa eu até ir lá no corpo do cara que tá da auto-negócio. Diz que foi novo. Ela falou um trem que eu não tinha apertado duas vezes. Ela só viu, ficou assustada e pronto. Vamos lá nesse corpo aqui de novo. E é só o peito também. Um torso humano. Hum, é bem cheio. É, do jeito não tem nada no armário. Eu vi que era um torso mesmo, né? Vem, não sobe. Não faço caceta da ideia do que eu tenho que fazer aqui. Mas é caceta da ideia. Vem. Depois eu vou pesquisar. Mas o jogo deve ser tão bom quanto o primeiro. Eu não tô lembrado muito do segundo nem fudendo. Sério mesmo. Mas, é isso aí. Bora pra mais um demo. Quer dizer, bora pra próxima. Tchau. Tchau.